Cerca de 15 menores infratores se amotinaram e tentaram fugir na noite de ontem do Centro Educacional Masculino, situado no bairro Memorares, zona norte de Teresina, Piauí. Eles promoveram um verdadeiro quebra-quebra no estabelecimento, destruindo televisores, câmeras de segurança e ainda tentaram incendiar o prédio. Grupos especializados da Polícia Militar do Piauí, como Gatti e Rony, foram chamados para conter os amotinados e, com o uso de extintores, os próprios funcionários conseguiram debelar o fogo, que atingiu apenas uma pequena parte da unidade. Na realidade, só foram danos materiais. Agora, danos materiais de uma proporção razoável. Televisão, móveis, carteiras escolares, bebedouros e algumas câmeras que eram utilizadas para filmagem, para monitoramento interno. Eles quebraram. Sim, quebraram. A gente teve, pelas imagens, já identificou os autores. E com essas imagens que a gente está trabalhando para realmente ter um grupo fechado de saber quem realmente participou desse infortúnio. Em entrevista ao TV Canal 13.com, o juiz Antônio Lopes, da Vara da Infância e da Adolescência, falou sobre o episódio, afirmando que há no SEM um sério problema estrutural e voltou a defender o fechamento da instituição. É uma tarefa muito grande, muita coisa quebrada, mas, felizmente, não há dano físico de ninguém. Eu quero aqui, de ponto terceiro, os elogios à Polícia Militar do Piauí, ao grupo da Rony e do Gat, que é um comando muito bem comandado, da Coronel Júlia, que esteve comigo aqui no momento, e que ela e seus comandados transmitam aqui, mais uma vez, os parabéns à polícia, com o comando do Coronel Rubens Pereira, de que eles realmente agirem com muita cautela, com muito preparo, equilíbrio, de modo que eu quero aqui parabenizar de público a possibilidade do Piauí por esta ação deles, que não é novidade. Sabes que a possibilidade do Piauí realmente tem todo o respaldo para isso. E também os educadores que aqui trabalham, que maus pagos, pessimamente pagos, educadores, coordenadores, dão tudo de si para que funcione isso aqui a termo, realmente funciona bem. E, evidentemente, que uma ou outra rebeldição que possa acontecer faz parte de local onde tem amontinados, onde tem interes, onde tem presos. Você chegou a conversar com eles, do que eles reclamam? Não, a conversa tem que ser feita por parte. Vamos, primeiramente, ouvir, selecionar, não todos, porque seria todos, eu ouvi algum deles, mas vamos ouvir cúmulo daqui da coordenação, os educadores sociais que estão mais ligados diretamente, e os adolescentes. Daí eu faço relatório, que será um relatório que vai apontar as falhas, ou as falhas, vamos reparar muita coisa aqui nessa unidade. O local onde estamos é o local de acesso ao refeitório. Essa porta bem aqui se encontrava fechada, e os internos colocaram cadeira e depois aí atearam fogo. Está aí a porta praticamente destruída. Aqui, Irlande Farias mostra bem aí o alojamento A. Essa porta aqui, além do alojamento A, ela dá acesso também ao campo de futebol aqui do internato. Nós estamos com o diretor. De que forma vocês conseguiram impedir que a destruição fosse total? Olha, na verdade, a gente tem uma ação conjunta da própria unidade, com os educadores e a polícia militar. E aí, inclusive, agradecer o apoio do capitão Irã e da coronel Júlia na condução. E, na verdade, o que aconteceu, que foi a parte da unidade, apenas de 10 a 20 adolescentes. Vocês podem verificar que o alojamento A não tem qualquer danificação. Ele foi completamente preservado porque os adolescentes não participaram desse motim. Foram apenas os adolescentes do alojamento B. Então, os danos causados foram por eles no alojamento deles e em algumas alas, como você pode ver aqui, que a destruição foi basicamente das cadeiras e alguns equipamentos. Televisão destruída, cadeiras, e esse local aqui ainda vai ser submetido à perícia. É, nós estamos aguardando a chegada da polícia para realizar a perícia, para que a gente possa, em seguida, começar a recolher o entulho, todo o material e orçar o gasto que será feito em relação à imediata recomposição de todos os danos causados pelos adolescentes. Com imagens de Irlande Farias, Luiz Borges, para o TV Canal 13.com. Hotel Cajuína, na Avenida Miguel Rosa, próximo de tudo o que você precisa. Bem no centro, perto dos principais centros de saúde. Hotel Cajuína, o primeiro hotel rotativo de Teresina. Atenção você que está viajando, quer apenas tomar um banho ou trocar de roupa? No Hotel Cajuína você não precisa pagar mais uma diária inteira. É o Grupo Franli, inovando a maneira de hospedagem em nossa capital. Hotel Cajuína, reservas 3231 1637.